Eu sei que uma das maiores dificuldades de quem faz vídeos não tá na hora de estar ali segurando a câmera, montando a iluminação, e muito menos na edição, mas sim na pré-produção, que é o momento onde a gente tá desenvolvendo a ideia e o roteiro do nosso vídeo. Por isso eu quero compartilhar com você hoje a forma como nós aqui na BWMV fazemos os roteiros dos nossos vídeos. E pra começar, eu preciso deixar claro que existem diversas formas de se fazer um roteiro. A forma que a gente faz não é a mais tradicional e você pode adaptar o que a gente faz ou o que você já aprendeu com outras pessoas pra sua realidade. Mas pra gente começar a fazer um roteiro, nós precisamos primeiro de uma ideia central, um fio condutor, algo ali que vai direcionar a história ou o tema do vídeo que a gente vai fazer. Pra gente chegar nesse fio condutor, a gente faz literalmente um brainstorm. Nós sentamos em equipe, trocamos ideias, e aí a gente considera o objetivo desse vídeo, nós consideramos quanto tempo nós vamos ter pra produzir o vídeo, também temos que levar em conta qual a duração do vídeo, também levamos em conta qual que é o perfil do público que vai assistir, também consideramos se o vídeo vai ser uma animação ou um live action, e vamos juntando as nossas referências, né, a bagagem de cada uma das pessoas pra chegar numa ideia. E a partir do momento que a gente descobre qual que é a ideia central, nós começamos a desenvolver o roteiro em si. Pra te deixar um exemplo, eu vou abrir aqui pra você o roteiro de um vídeo que ainda não foi publicado, mas que nós já gravamos e agora ele tá na edição. É um dos anúncios pra nossa escola de audiovisual Brainstorm Academy. E a ideia central que a gente chegou pra esse vídeo é a seguinte. Nós queríamos mostrar que uma pessoa que faz os cursos da Academy tem uma evolução clara. E a Thais e a Rafa, que trabalham comigo aqui na BWMV, chegaram na ideia de fazer um vídeo como se fosse um depoimento, mas como se fosse um trecho de um documentário, onde esse documentário estivesse mostrando a evolução de uma pessoa que estuda na Academy. E elas tiveram a brilhante ideia de fazer de conta que existia ali uma pessoa que precisava de vídeos, e o primo dessa pessoa era quem ia fazer os vídeos pra ela. E essa era a ideia central, fazer o depoimento dessa protagonista contando a história sobre o seu primo que estudou na Brainstorm Academy. De uma forma bem humorada, bem leve, bem na brincadeira. E aí como que esse roteiro foi construído? Pra te mostrar, eu vou usar uma ferramenta muito legal que a gente também usa bastante aqui na nossa produtora, que é o Easy Movie. O Easy Movie é uma ferramenta muito legal pra você produzir seus roteiros, inclusive eles são nossos parceiros e estão patrocinando esse vídeo aqui. E nele, a parte mais legal é que você consegue construir o seu roteiro pra qualquer tipo de vídeo, principalmente vídeos publicitários, vídeos pra internet. Porque ele é bem diferente daquelas ferramentas onde você só escreve o texto, né? Aqui você consegue colocar imagens de referência, usar aquele modelo clássico em colunas. Enfim, ele foi perfeito aqui pra gente adaptar ao que a gente já fazia na parte de roteiros. E quando você cria a sua conta, você vai ter a sua ferramenta de roteiro pra usar. E aqui você já pode ver alguns roteiros que nós criamos através do Easy Movie. Tem só os três mais recentes aqui, mas deixa eu te mostrar na prática como a gente faz, pegando aquele exemplo do vídeo dos depoimentos, beleza? Então, a gente cria um novo roteiro. Eu vou colocar o nome aqui, ó, de depoimentos e vou aqui criar esse roteiro. E aqui o Easy Movie é bem facinho de usar. Ele já vem com essa estrutura pronta aqui, com três ceninhas básicas. Que a gente tem o campo de duração da cena, uma imagem de referência, a descrição dessa cena, o texto dessa cena e a locução, caso tenha. Mas o mais legal é que você pode adaptar esse formato aqui pro tipo de vídeo que você estiver construindo. Por exemplo, o nosso vídeo do depoimento, a gente não vai ter locução, então a gente poderia trocar essa coluna aqui. Eu viria aqui embaixo, ó, e eu posso até, se eu quiser, desativar a coluna de locução. E agora eu tenho apenas a descrição e o texto. No caso desse vídeo específico, o que a gente pensou que iria ter? Primeiro, a gente precisa saber qual cena, né, que a gente tá se referindo. Depois, a duração dessa cena talvez não seja necessária, mas uma imagem de referência é bastante importante. Aqui, a gente pode ter um campo de descrição, mas eu gosto de trocar aqui de descrição pra diálogo, pra gente saber o que os personagens vão falar. E aqui na frente, em vez do texto, porque a gente não vai ter texto, a gente colocou aqui lettering em animação. Porque nesse vídeo a gente pensou em ter umas inserções de animação ao longo do filme todo. Vou colocar aqui só lettering pra gente já saber do que se trata. E aí, por último, a gente colocou aqui uma descrição da cena, né, pra gente conseguir saber como que a cena ia se passar. Eu até colocaria o lettering por último, né, eu posso tirar aqui e inverter. Colocar o lettering aqui e a descrição aqui. Pronto, agora a gente tem a estrutura que a gente tá usando. Então, a primeira cena, o que a gente tinha pensado? Que a protagonista do vídeo ia aparecer sentada, como se ela estivesse dando um depoimento, né, no ambiente neutro. Pra gente ter uma noção de como que a gente iria montar esse ambiente na hora da produção, a gente precisava de uma referência. Então, o que a gente fez? A gente entrou em bancos de imagens, como por exemplo o Reshot, o Pexels e outros bancos gratuitos, e procuramos aí por imagens de depoimentos. Um site que eu particularmente gosto de usar pra pegar essas referências, é um site do cinema que se chama Shot Deck. Que aqui você tem imagens de um monte de filmes, cara, praticamente qualquer filme de Hollywood que você imaginar, e até filmes franceses, filmes alemães e de outras regiões que produzem cinema. Eu poderia procurar aqui por um termo de depoimento em inglês, como por exemplo... Tá, eu não sei como é que é depoimento em inglês. Deixa eu ver aqui no translate.google.com. Depoimento. Testimony. Evident. Testimony. Beleza. Testimony. Eu posso procurar por esse termo aqui, colocar aqui no Shot Deck, e ele vai me retornar imagens que tem a ver com esse depoimento. E olha que interessante o tanto de referência legal que a gente pode buscar do próprio cinema. Nesse caso aqui, ele só puxou imagens de corte, né, de pessoas falando na corte. Enfim, nesse caso aqui, o Shot Deck não me ajudou muito. E aí, olha só a importância da bagagem de cada um. Eu lembrei aqui que eu assisti bastante aquela série da Fórmula 1 no Netflix, onde eles pegam os depoimentos dos pilotos, dos chefes de equipe e tal. E procurando por imagens dessa série, eu consegui encontrar ótimas referências pra gente usar nesse vídeo, onde a personagem vai estar falando com a câmera. Por exemplo, essa imagem aqui, cara, pra mim é uma excelente referência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa imagem. E agora, aqui no Easy Movie, eu vou colocar essa imagem como uma referência. E olha aí, a gente tem aqui agora a nossa referência de como que vai ser essa cena. E o diálogo que a gente pensou era dessa personagem principal falando, né, sobre o primo dela. E aí eu posso colocar aqui, ó. Prima. Ela vai falar, eu sabia que meu primo mexia com essas coisas de vídeo, aí pedi pra ele fazer um pro meu casamento. Na descrição, o que a gente vai ter? A gente pode descrever essa referência aqui. Olha só, eu coloquei aqui. Cenário neutro com luz apenas sobre a personagem principal, no estilo de entrevista, barra depoimento. E eu poderia até colocar aqui que é um plano fechado, que a gente sabe onde que a câmera vai estar posicionada. E aí no lettering, a gente vai ter aqui, ó, um gerador de caracteres escrito Prima, né? Só uma barrinha ali, enquanto ela estiver falando, aparecendo o nome dela, ou aparecendo apenas Prima, beleza? Em seguida, a segunda cena que a gente pensou era desse primo editor, né, explicando isso que a prima falou pra ele. Então ele ia falar, minha prima me pediu pra editar o vídeo de casamento dela de graça e eu fiz o melhor que eu pude. E qual que é a ideia aqui? A descrição é uma cena dele em frente ao computador, fazendo alguma coisa bem tosca, né, de movie maker e tal, e um somzinho dele se esforçando. Tipo, ele tá tentando fazer o melhor, mas não tá conseguindo. E essa cena dele em frente ao computador, a gente pode buscar uma outra referência. Olha aí, de repente um quarto todo bagunçado, né, cheio de coisas. E aí, em vez de ter esse computador branco, claro, a gente tem um computador onde ele tá trabalhando, fazendo a edição. Acho que essa daqui pode ser uma boa referência. Vou salvar essa imagem e, voltando aqui no Easy Movie, eu posso colocar como referência. Olha aí, tenho aqui a minha imagem. E aqui no lettering vai ter um GC escrito, que ele é o primo editor. E dessa forma a gente vai seguindo na construção do nosso roteiro. Olha lá, aqui tem mais uma ceninha da prima, onde ela tá falando que ele decepcionou ela. De repente pode ser de novo aqui na cena do depoimento. E ainda nessa cena, talvez o primo poderia se justificar, né? Falando tipo, ah, eu decepcionei ela, porque na faculdade eles não ensinam tudo, sabe como é. E aí, beleza. Já temos essas três ceninhas aqui, mas ainda tem mais cenas. Como é que a gente faz? Vamos adicionar novas cenas aqui. Você pode adicionar quantas você quiser. E aí agora vai ter uma cena onde a prima vai falar que ela vai salvar a relação dela com o primo dela, comprando o curso Me Ensina E 2.0 pra ajudar o primo a fazer vídeos melhores. E aqui nessa cena, a ideia é que ela esteja entrando no site da Academy, né? A gente vai mostrar ela visitando o site e fazendo a compra. Então vamos procurar por uma referência pra isso. E olha aqui que fotografia legal. A gente poderia ter a prima desse lado direito aqui com a cena do computador aparecendo aqui na frente, né? E aí a gente tem essa ceninha aqui de referência. Não vai ter lettering nessa parte, então tá tranquilo. Agora o primo vai meio que dar um depoimento agradecendo, né? Dizendo que o curso foi bom e que agora ele podia deixar os vídeos dele com aquele toque hollywoodiano. E a ideia que as meninas tiveram aqui era de mostrar o primo, né? Fazendo essas coisas incríveis no After Effects, colocando o certificado do curso dele no LinkedIn. Então aqui novamente eu poderia usar essa referência dele no quarto, né? Só que agora com ele fazendo essas outras coisas. Então eu vou pegar a mesma imagem. E no final, a ideia das meninas é que o primo falasse com a prima, que agora ele finalmente vai poder realizar o sonho dele e vai poder cobrar os serviços até da família dele e tal. Então talvez voltasse para o depoimento onde os dois estivessem aparecendo. E tá aí, usamos essa imagem de referência novamente. E a descrição é a seguinte. A câmera aberta mostra os dois, um do lado do outro. O primo sorri para a câmera ao falar isso. E a prima olha para ele com uma cara de tipo, o quê? Cara, para mim, essa é a imagem perfeita, né? A gente tem as duas pessoas e o primo vai estar sorrindo. E para fechar, a ideia é que tenha uma cartela, né? Um lettering aqui escrito, Se interessou, clique em Saiba Mais. E depois, a descrição seria que a imagem dos dois vai ficando desfocada e entra o logo da Academy e esse textinho da cartela, né? Não vai ter diálogo nenhum, então eu poderia tirar esse diálogo aqui. E ainda assim, usar a imagem deles de referência, porque essa imagem só vai ficando desfocada. E sabe o que é mais legal quando você está dentro do Easy Movie? Você pode vir aqui, ó, nessa opção e transformar isso daqui no Storyboard. E olha que perfeito! A gente vê exatamente as coisinhas aqui que a gente escreveu. A gente vê a imagem de referência e aqui embaixo tem, né, a descrição, tem o diálogo e tudo mais. Isso é muito, muito bacana. E aí você pode voltar para o texto corrido, se você quiser, sempre. E aí depois você pode salvar esse roteiro que você fez, e aí agora ele está salvo. E se você quiser, você pode compartilhar isso daqui para outras pessoas lerem, você pode convidar outras pessoas para trabalharem aqui também, ou você pode exportar isso daqui com um PDF. Ele vai deixar você baixar e você pode levar para o teu set na hora de você gravar. Eu já fiquei sabendo com a galera da Easy Movie que vai ter uma função nova em breve, onde os participantes aqui, né, os colaboradores, vão poder comentar, dar novas ideias aqui no meio da sua edição. E isso vai ser, ó, incrível para você mandar para o seu cliente, seu cliente olhar e falar, pô, gostei dessa cena, mas eu gostaria de mudar tal coisa. O cliente vai poder fazer isso aqui direto no Easy Movie, beleza? E lembra que você consegue, né, ir ligando e desligando aqui as caixinhas? Então, vamos supor que eu queira entregar uma versão do roteiro só para quem vai atuar no vídeo. Beleza, eu não preciso que essas pessoas saibam do lettering, né? Elas só têm que saber qual que é o diálogo, a descrição e a referência. Pronto. Ou, não quero nem mostrar a referência para elas. Beleza, está só a cena, o diálogo e a descrição. Ah, não, agora eu quero mostrar isso para o editor. Beleza, então eu posso vir aqui e deixar a imagem de referência, o lettering e tirar a descrição, né? Porque aí o editor sabe qual que é a imagem que ele tem que usar, qual que é o diálogo que ele tem que usar e qual que é o lettering que ele tem que inserir. Enfim, isso daqui é bastante vivo e você consegue ir alterando ao longo do processo de produção. Sabe uma coisa legal que dá para você fazer? Depois que você produzir o seu vídeo e já tiver as imagens capturadas, você pode substituir essas referências pelas imagens reais do seu filme. E isso vai facilitar muito o trabalho da edição. E ainda, não esquece que você tem essa função aqui, ó, que você pode reordenar essas cenas. Vamos supor que eu queira que essa cena aqui da prima entre, na verdade, antes da cena 3, né? A cena 4 entre antes da 3. Eu venho aqui e, ó, passo ela para cima e agora a gente mudou completamente a ordem do vídeo. Isso é muito bacana. E lembra que eu ocultei lá no começo que tinha aqui, né, a função do tempo? Então, olha que da hora. Se a gente ativar essa função aqui, eu posso dizer aqui que eu quero que essa cena tenha, por exemplo, 5 segundos. Então, eu venho aqui e coloco 5 segundos. Essa outra cena vai ter 4. Essa outra vai ter 6. Essa outra aqui vai ter 3. Essa daqui de baixo vai ter, sei lá, 7 segundos, 10 segundos. Essa daqui de baixo mais 3. E essa daqui de baixo mais 3. Olha que demais aqui no topo do roteiro. Ele já nos entrega qual que é a duração total do nosso vídeo baseada nisso daqui que você colocou. E aí sim, o nosso roteiro está pronto com o storyboard que já está aqui perfeito para a gente saber como que o nosso vídeo vai ficar no final. Então, é uma ferramenta muito, muito bacana que a gente tem usado aqui na nossa produtora e que eu queria deixar de recomendação para vocês, beleza? Espero que tenha ficado mais simples o processo de construção de um roteiro aí para você. Como eu disse, essa é a forma que nós fazemos e aí a forma como você vai fazer pode ser completamente diferente e não tem problema. O ideal é que todos consigam se comunicar a partir do roteiro. Na hora de produzir, você não se perca e ainda assim você consiga ter um resultado legal com um vídeo massa na hora de assistir, beleza? Mas agora me conta, qual que é a sua maior dificuldade na hora de fazer roteiros? Comenta aí embaixo que a gente quer te ajudar, mas para isso eu preciso saber, né, os problemas que você tem. E aí na tela estão aparecendo mais dois vídeos para você continuar assistindo aqui no BT. onde a gente fala sobre essa parte de pré-produção. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!